Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal novamente, eu sou o Fábio Rios e é rouco que eu vou começar esse vídeo de hoje e aqui atrás tem a montanha-russa The Rock que nós fomos e foi muito divertido e aqui eu vou trazer várias dicas quanto nós gastamos aqui no parque, quanto nós gastamos de estacionamento, várias dicas bacanas e você vai conhecer muitas das atrações aqui do parque. Então é começando pelo fim que eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e continuar no vídeo aqui comigo. Pessoal, bom dia! Hoje nós vamos na Universal Studios e nós estamos muito perto da Universal, nosso hotel fica muito próximo da Universal e eu vou deixar aqui o endereço e quanto nós pagamos no hotel. E o nosso café da manhã vai começar aqui no Denis, que também está muito próximo da Universal, mas estamos a menos de um quilômetro e oitocentos da Universal, então a gente vai virar direita aqui e já vai chegar na Universal. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse café da manhã, eu adoro tomar café da manhã aqui e acho muito gostoso. Pessoal, partiu Universal! 27 dólares o parque, o estacionamento e você tem um Prime que você deve parar um pouco mais próximo, custa 50 dólares. O estacionamento aqui é mais ou menos parecido com o que a gente teve na Busch Gardens no vídeo anterior. Nós paramos do outro lado da avenida, tem a avenida aqui, e nós vamos passar por um viaduto que passa por cima da avenida até chegar ao parque. E aí o que acontece? O GPS vai te falar pra você fazer vários caminhos loucos, mas segue as placas, é melhor você seguir as placas do que você seguir o Waze, neste caso. Quando você começar a ver parque, aí você segue as placas. E aí, estilo aeroporto, nós vamos pegando uma esteira, ó, pra ganhar tempo. E ali é o viaduto, ó, não vai dar pra ver que tá com muito sol. Mas é ali que a gente vai chegar. Eu vou colocar todos os preços que nós pagamos, nos ingressos, mas todos os custos, todas as dicas eu vou colocando durante o vídeo. Acabamos de passar pela área da segurança, que não podia filmar, né filha? Mas aqui não olharam se você tá com comida, se você tá com bebida, se você tem água, se você não tem. Então aqui você pode trazer comidas e bebidas, viu? Muita gente com muita água, pra não ter que comprar água aqui no parque. E ó, onde a gente já tá. Da própria esteira você já começa a ver o parque, e aí você chegou. Aqui na entrada você tem alguns restaurantes, como o Duba Gump, que é do Christ Gump. Você tem a Starbucks. Aqui é uma propaganda da Billabong, pra você poder tirar uma foto na onda. Então aqui você, no início, antes de entrar no parque, você tem uma área de alimentação bem tranquila e bem temática. Então esta área aqui é o City Walk. Neste lugar você pode chegar sem pagar nada. Você só precisa passar pela área de segurança. E aqui você tem a fantástica fábrica de chocolate, que fica ali do outro lado, ó. Ela fica ali, ó. Fica bem aqui. Aqui fica o Rydrock Café. E aqui você se divide. Você pode ir ou tanto pra Universal Studios, quanto a Iceland. E aí, de acordo com o ingresso que você adquiriu. Se você adquiriu o ingresso, você pode até ter o ingresso pros dois, né? E ir nos dois. Tudo isso pra esperar a bola da Universal virar pra cá, ó. Tá, mas vira direitinho. Mas vira certinho, ó lá. Renata, eu tiro a foto. Então aqui na ponte você já pode tirar uma foto com o globo da Universal Studios. E que a noite fica muito bonita e eu vou tentar trazer pra vocês aqui mais tarde. Você pode comprar o seu ingresso aqui na hora, mas lembre-se, sempre é mais caro comprar na hora. Sempre sai mais barato você comprar com antecedência. Então entra no site, procura uma agência. A Juliana vai ficar aqui com o Pietro e vai tentar registrar alguma coisa com o celular da casa do Groom, dos Minions. Aqui ficaram as crianças e nós estamos indo para a montanha-russa. Olha lá, é essa aqui, ó. The Rock. Será que pode levar mochila? Pessoal, The Rock. Rock and Roll, muito legal. Depois que você foi no Busch Gardens, essa é light. Mas o que acontece? Não pode filmar. Mas o que é de interessante, você seleciona a música que você quer e ela vai tocando no seu ouvido. E ela tem essa subida aqui, ó. 90 graus. Mas ela é uma montanha-russa leve. Não se assustem, porque ela só chama atenção pelas suas envergaduras. Mas ela é uma montanha-russa light. Nós demoramos 25 minutos, foi bem tranquilo. O parque não está vazio e roda muito rapidamente os carrinhos. Então isso foi muito legal. Mas eu não pude filmar. Infelizmente. Vamos ficar com as imagens de fora mesmo. Na atração dos Minions, a Juliana foi, mas ela não pôde filmar muito. Tem uma brincadeira que eles falam que precisa transformar os humanos em Minions. Você tem um percurso, mas aí acontece um monte de coisa e a Agnes, é aniversário da Agnes. E ela fica todo momento tentando dar um presente para o Gru. E aí o presente voa, cai, faz um monte de coisa. E tudo isso é meio interativo. E aí, quando o Gru conseguiu, o presente era o Gru pequenininho. Era um Gru pequenininho, né? Mas aí o final, o que é? O que o Gru tinha preparado para ela? Uma surpresa de aniversário. Uma surpresa de aniversário, olha lá. Pelo jeito, a Marina gostou e o Pinto pôde ir, né? Tem um lugar especial que não mexe. Se você tiver comprado o ingresso para a Island Adventure também, você pode pegar esse trenzinho aqui. Só que só quem comprou também para a Island Adventure, você pode pegar um trem nessa estação de trem. Nós estávamos loucos para pegar esse trenzinho, porque a última vez que a gente veio aqui, a gente não pegou. E se eu não me engano, dá para você pegar ele e descer no Harry Potter. Então deve ser muito legal. Entramos no mundo de Harry Potter. O que é interessante é que a varinha aqui, ela funciona. Então você usa a varinha em alguns pontos, e algumas coisas se mexem, algumas coisas acontecem. Então as pessoas compram a varinha e vão mexendo nas coisas. Estas áreas, destinadas ao Harry Potter, ficam instaladas dentro dos parques Island of Adventure e a Universal Studios. As duas áreas, tanto na Universal Studios, inaugurada em 2014, e na Island of Adventure, na verdade são áreas distintas que estão interligadas por um trem, o Hogwarts Express, que é sensacional e leva os visitantes de um parque para o outro. Portanto, se você é fã de Harry Potter, a aquisição do ingresso para os dois parques é quase que indispensável. Bom, gente, a galera aqui não está conseguindo. Mas a água cai daqui e cai dali. Olha lá, a moça vai lá, a moça é pro, olha lá. Tem que apontar. Está vendo todas as diretrizes, olha lá. Tem que fazer o movimento, olha lá, viu? Não é, não é assim. Um monte de gente passando vergonha. A gente vai comprar agora aquela bala que tem cheiro de pum, tem gosto de pum, tem gosto de vômito, que é nessa lojinha aqui, olha. O que é isso? Aqui, olha. Achei aqui bala que tem gosto ruim, tipo de vômito, terra, tem até de ovo podre. 13 dólares, 60 reais. É, a gente até sabe em reais, quanto vai dar. Tudo é muito lúdico, gente. Muito temático. Você viu os livros, como eles se movimentam, que legal? Muito interessante. Olha, tesoura ali em cima, cinétrico. Tudo acontece aqui. Vamos ver essas tal varinhas. Vamos perguntar se tem alguma promocionagem. Porque pra nós é dependência de quem... Se eu de varinha. Isso, se eu de varinha. Porque pra nós não interessa de quem é o dono da varinha. Se é o Harry, se é a Tete, se é o Tute, se é a Bete. Se é o Potter. Se é o Potter. Se é o Pote. Se é o Post. Se é o Puste. Pra nós interessa que tem um pedaço de pau na mão delas. Porque elas nunca nem assistiram o Harry Potter. Opa, 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 opa. Não foi bem por aí. Depois dessa, ela assistiu todos da série. Ficou vidrada. E até o tema do aniversário foi de Harry Potter. E já tem até três varinhas. Pessoal. A varinha mágica que movimenta as coisas aqui no parque. Ela custa 63 dólares. Que é essa varinha que a varinha quase deixou cair no chão aqui. E você tem uma especial. Que é uma edição limitada. Que é essa daqui. Custa 75 dólares. E fica numa loja como essa. Cheia de varinhas mágicas. Cheia. Ó. A varinha. Muito obrigado, filha. Por mostrar uma varinha bem bonita, né? Pessoal. Uma coisa que aconteceu com a gente no Bush Gardens. Que não tem aqui na Universal. Eu e a Juliana, nós estamos com um bebê. E nós queríamos ir nesse brinquedo do Harry Potter. Porém, eles não têm uma especial filha para quem está com o bebê. O que é isso? Para que os dois consigam ir. O pai fica com a criança. Não pode beber nessa atração. E aí depois troca. O pai, a mãe fica com a criança. E o pai vai. Eles não têm disponível esse tipo de serviço. Diferente do grupo do Bush Gardens, da SeaWorld. Que possui esse tipo de serviço. Que eu achei bem legal deles. Essa é a loja onde vende os aventais, né? De bruxos do Harry Potter. E ó. É tudo bem temático, ó. Aí tem vários tipos de blusas. Tem umas blusas de linho. Tem os aventais aqui, ó. Que pode ser personalizado. Que custa 139 dólares. Este avental aqui, ó. É um avental simples. XXXXXS. Bom, conhecemos a lojinha. E vamos prosseguir. Aqui do lado da loja de roupas, você tem um estúdio. Onde você pode tirar uma foto. Com um fundo. Que você escolher. Que pode ser esse tipo de fundo aqui, ó. E ela custa a partir de 37 dólares a foto. E aí os fundos vão ser igual ao do Harry Potter, ó. Que legal. Então, pra quem é fã, é super legal. E essa foto acontece nesse estúdio aqui, ó. Olha a câmera aqui. Só que essa câmera é uma simulação. Ela tira com uma câmera de verdade. Depois faz a edição. E... Voalá! Voalá! Aqui é uma loja que você mistura todas as Coca-Colas do mundo. Você vem aqui, escolhe os tipos de produtos da Coca-Cola, ó. E você vai fazendo várias misturas. Até sair aqui. E agora a gente precisa descobrir quanto isso custa. E aí? 16 dólares, dólares. 25 minutos a fila aqui. E não pode levar a bolsa. Não pode levar o bebê. Assim que você entra aqui na atração do Mib, você espera nessa salinha aqui, ó. Chegou a hora de acertar os aliens, hein, gente? Tô vendo um ali. Vamos lá, hein? Eu já tô vendo o salinha. O meu não tava ali no lado. Vai ter que acertar no pontinho vermelho, ó. 250 pra mim. Nossa, a Lulu já fez 1.500. 1.250, filha. E zerou tudo, zerou tudo. Muito bem, filha. 1.250. Olha lá, vai ter muito, né? Olha aqui, a Lulu. Gostou, Lulu? Sim, gente. Gostou, Mariana? Gostou, Juliana? Sim. Eu também gostei. Agora nós vamos aqui na área do Simpson. Vamos na primeira atração aqui do Simpson. As crianças podem ir. E nós acreditamos que seja o simulador. A gente vai descobrir daqui a pouco. Aqui começa a fila. Fila de aproximadamente 25 minutos. E ela também é toda temática. Então ela começa como um circo. Olá, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. É o time, Eric. Pessoal, muito legal essa atração do Simpson. Mas o que é interessante aqui é que você vê muita imagem da mão, papai, assim, viu? Marina adorou. Não gostou, filha? Mas o que é interessante, na nossa época, o Simpson cortava a cabeça, cortava braço. Tinha um monte de coisas que hoje você não vê nos desenhos de hoje em dia. E até... E até uma bebezinha azul, ó, engoliu a gente. E aí teve uma parte do projetor que engoliu a gente. Então é um simulador muito legal. Chegou o momento da gente sentar um pouquinho, tomar uma dança e ver realmente o momento do Simpson. Duff Light. Ele pediu uma light. E eu pedi uma cocazinha, ó. E a moça tá tirando lá pra nós, ó. Boa. Boa. E ainda é light. Deve ter menos de 90 calorias. A cada 300 ml, mais ou menos. 16 dólares e 28 centos. A coca-cola e o cachorro quente. O cachorro quente. Sem nada. Pelado. Vazio. Pão e salsicha. É o happy thing com a gente. Todo mundo é especial. Você também tem o bar do Mois. E aqui eles servem comida também. Você pode vir e comer aqui também. Nós fizemos um pequeno lanche com o cachorro quente, com alguns salgadinhos que nós trouxemos. Bebemos uma cerveja, uma coca-cola e vamos seguir com viagem. Ó o crush burger. Ó. E aqui você tem o verdadeiro Dunnets do Mois, mano. Que legal. Eu vou colocar os preços dos Dunnets lá no Instagram. E aí vai estar numa pastinha no Stories de Orlando. E lá você vai conseguir consultar todos os preços dos Dunnets. E olha que legal esse carro do De Volta para o Futuro. E lá dentro tem algumas luzinhas. É DeLorean. DeLorean. É só de dois? É só de dois. Esse carro, filha, no filme, ele volta no tempo ou vai para o futuro? Olha que legal. Ele o quê? Ele vai para o futuro ou volta para o passado. Aqui tem uma área que é de água, né? Tem um toboágua ali em cima, não é? Ou será que é seco? Jorge, sempre muito curioso. E aqui você tem um pouquinho da literatura. Só que são brinquedos com água. É importante você saber. Ao lado do pica-pau você tem essa área do Jorge. Olha lá. Onde está molhado o chão, onde vai a água? Ali tem um baldão. Cuidado com o baldão, gente. Vamos entrar aqui no mundo da água. Já passei aqui a primeira etapa. Cuidado, cuidado. Vou acertar vocês. Não vai. Aê, quase você acertou elas. Vai. Eu estou muito rouco, muito rouco. Está difícil fazer vlog, gente. Gente, eu não filmei essa. Não, perdi essa, gente. Eu fui mirar a Juliana dali, ó. E caiu o baldão em cima de mim da Luísa. Agora estamos indo na aventura do E.T. E.T. É, gente. É da nossa época. O tempo passou. É, sim, senhora. É da nossa época, E.T. Embarque na sua bicicleta voadora com o E.T. Na cestinha da frente e decole para um passeio emocionante. Você vai ter que desviar de bandidos tentando localizá-lo. Voará sobre a cidade e entrará aonde a sua terra mágica o aguarda. Repleto de maravilhosas criaturas. Olha, exatamente o formato de uma bicicleta. Bom, valeu. Aqui nessa área do pica-pau, o que faz muito da nossa infância, né? Mas ele não morreu. É engraçado, né? A Marina assiste de vez em quando o pica-pau. Tem a montanha russa do pica-pau, ó. Todo mundo levantando a mão. E aí Pessoal, agora a gente vai ver o show. com os troncos, com todos os bonecos, ó. E vai começar aqui, ó. E ó quem tá assistindo aqui. As duas bagunceiras de água e o pietro. Aqui é o lado do show que nós acabamos de sair. Você pode também tirar foto com o Shereck e com o Burro. Com o Shereck e com o Burro. É isso aí. Tem um show. Que quem é o ator é o animal. Chama Actors Animal. Animal Actors. Vamos conhecer ele um pouquinho. Ele fica de um em uma hora aqui disponível. Tem um show que é o Ai Livre, que é o pessoal da construção. Vou passar um pouquinho aqui pra vocês. A Múmia é uma atração muito legal aqui do Universal Studios. Só que não pode filmar lá dentro. Então eu vou ficar aqui fora com a Marina. Claro, né? Porque é tão escuro lá. É, dizem que é muito escuro. A Juliana, o Vínia e a Lulu. A Renata vai nos contar como que foi. E eu, o Pietro e a Marina. Vamos tomar um sorvete. Fechou? Então bate aí e vamos tomar um sorvete. Pessoal, entramos aqui na Rheingendass. E vamos tomar um sorvete. Né, filha? Enquanto o pessoal vai na Múmia. Olha lá, tá tendo um show lá fora. Toma aí. Então vamos ver. Fica aí. Fica na fila. Um show de dança do nada. Muito legal. Mas vamos voltar aqui pro nosso sorvete. Eu pedi um milkshake de Cooks and Cream. E a Marina pediu um sorvete de chocolate. Com velocidade, já tá cansada. E o moço foi ali fazer o meu sorvete. Os preços são esses. Eu vou deixar lá no Instagram. Todos os preços, não esqueça. Você pode ir lá na pastinha de Orlando. E vai ter todos os preços dos parques que nós fomos. Olha só o casquinho azul. Só que não vai desenhar com o papel. É só o papel. Mas antes que você veja todos os preços lá no Instagram, eu vou te adiantar. Nós gastamos 17 dólares nesse sorvete. E nesse milkshake. 17 dólares. E nesse filhinho aí. Que a mamãe comprou. É, no quê? Nesse filhinho de amor. Esse filhinho lindo aqui, ó. E aí? Vamos ver se isso é legal. Vamos ver. É 3D, a gente vai pôr o óculos. E vamos vivenciar essa experiência que eu, sinceramente, não conheço. Então, você está saindo. Muito legal. Tudo acontece nesse cenário aqui, 3D. Onde o ator principal, ele passa por vários lugares. Com uma nave, e você vai atrás, e vem água no rosto. É muito legal. Pessoal, nosso conteúdo aqui do Universal Studios está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo, das dicas. Então, se você quer continuar com a gente aqui em Orlando, nós ainda temos a Legoland para visitar. Sexta-feira que vem tem mais. Inscreva-se aqui no canal, deixe seu joinha e vem daniar.